Galera, já estamos aqui em mais um vídeo meu, aí já vai deixando o like aí que fortalece, beleza mano? Então, bora pro vídeo! Eu já tô aqui na cabine, gente, eu vou pular bem aqui, ó Vocês tão vendo a tela desse jeito, que ela tá meio zoada, né? Mas não tem problema nenhum Eu tô feito noob, eu tô sem skin em casa Que eu não te pré-atualizar, tá legal, galera? Tá legal? O que é isso? Já me equipei aqui, mas eu tô precisando de capa Eu tô querendo tirar essa arma, mano Ela é mó ruim Qual é, mano? Mano Mano